Olá, sou José Poloni, gerente educacional da Controlab. Estou aqui para mais uma conversa de hoje, especialmente para conversar com os autores dos trabalhos premiados no 55º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que ocorreu em São Paulo, no mês de setembro deste ano. Nesse momento, quero convidar a Tauana Correa Rodrigues Amorim Rosa para falar sobre o trabalho que ela apresentou, intitulado Estimação Indireta dos Intervalos de Referência Pediátrico e Adulto do Mensurando Zinco em Plasma no Método Turbidimétrico. Tauana, você poderia descrever a pesquisa desenvolvida no seu trabalho? Oi, tudo bom? Eu me chamo Tauana Correa, eu sou bioquímica no Laboratório Saving, sou responsável pela parte de controle de qualidade do setor de bioquímica e hormônios. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso trabalho, que foi premiado no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, a respeito do intervalo de referência do Mensurando Zinco na metodologia de turbidimetria. Bom, qual foi o objetivo do nosso trabalho? Primeiramente, a gente viu a necessidade de estimar um intervalo de referência mais adequado para a nossa população devido à mudança de plataforma que a gente fez desse Mensurando no nosso laboratório. Então, a gente teve uma mudança de metodologia na dosagem desse analito e a gente identificou a necessidade de fazer esse estudo para estimar um valor de referência, um intervalo de referência mais adequado à nossa população atendida. Então, com o auxílio de uma ferramenta desenvolvida por um dos nossos analistas, o Dr. Allan Dias, ele desenvolveu uma ferramenta chamada LabRI, que faz parte do Grupo R, algumas pessoas devem até conhecer, que nos ajuda justamente a fazer essa estimação de intervalo de referência. Então, como é que foi feita a pesquisa? Nós extraímos os dados do nosso sistema, do banco de dados do laboratório e a gente utilizou todas as normas LGPD e fizemos uma extração dos dados, uma mineração e utilizamos essa ferramenta para fazer essa estimação do intervalo de referência referência tanto para adultos quanto para crianças de 0 a 5 anos. Então, assim, o que que contribuiu significativamente? Foi porque a gente fez um estudo indireto e com essa nova análise de intervalo de referência, a gente consegue dar um suporte melhor para os médicos, para eles fazerem as decisões médicas, as clínicas deles, com esse intervalo de referência, né? Que são agora mais adequados à população atendida. O nosso, nossa empresa, né? O Grupo Saving Medicina Diagnóstica, ele visa muito incentivar a pesquisa científica, apoiar, né? Essas descobertas e esses estudos que são realizados. Muito obrigado, Tawana. E qual foi o ponto que você destaca como tendo sido diferencial para receber a premiação no Congresso? Acho que foi um dos motivos principais que a gente foi premiado é porque a gente conseguiu fazer uma necessidade do trabalho, né? Do dia a dia, que é o estudo de intervalo de referência, que é uma norma do CAP e da PALC, né? Então, a gente também tem que fazer por conta de adequação desses requisitos, mas a gente conseguiu transformar este trabalho rotineiro numa forma científica, né? Que foi a questão do trabalho que a gente fez e enviou e foi premiado. Então, assim, acredito que foi uma das principais causas para a gente ter ganhado o prêmio foi essa, porque a gente conseguiu utilizar algo que é da nossa rotina, do nosso dia a dia, de uma forma científica e que vai contribuir bastante na questão dos analistas que liberam os exames, né? No dia a dia lá, quanto dos médicos que vão tomar as decisões clínicas quando eles têm um valor de referência mais adequado à população. Então, acredito que tenha sido isso, né? Um dos principais motivos que a gente foi premiado e a importância de que não só para essa questão de quando muda de metodologias, né? A estimação dos intervalos de referência, elas são fundamentais para a adequação mesmo da população que a gente atende, porque a gente sabe que muitos estudos são feitos fora do Brasil e o nosso país é muito miscigenado, a nossa população é muito diferente de populações europeias, norte-americanas, né? Canadenses, onde são desenvolvidos a maioria dos intervalos de referência. Então, é de suma importância a gente colocar mais em prática essa questão, a fim de trazer para a área médica, clínica, né? Um intervalo de referência mais adequado. Espero ter ajudado e contribuído um pouquinho a respeito do nosso trabalho e agradeço a oportunidade de vocês. muito obrigado, até a próxima!